Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje eu só estou aparecendo com as minhas mãozinhas aqui nesse vídeo, porque, novamente, é mais um unboxing aqui neste canal, gente, e vocês não vão acreditar no que acabou de chegar aqui em casa. Chegou hoje de manhã, bem cedinho, e é meu presente de Natal! Eu tô muito, muito feliz, gente, sério. E adivinhem o que é? Eu acho que vocês já conseguem adivinhar exatamente o que ele é. É um notebook, galera. É um notebook da Lenovo. Ele é uma das versões mais recentes, eu acho, e eu queria muito mostrar pra vocês, né? Tá mostrando ele um pouquinho pra vocês, porque ele vai, com certeza, ser parte dos meus estudos, né? Desculpa, não tava centralizado até agora. Ele, com certeza, vai ser parte dos meus estudos. Pra alguns que me acompanham no Instagram sabem que eu tava sem notebook, o meu antigo tinha dado pif geral, não tava funcionando. Então, eu ganhei esse aqui, da Lenovo, de presente de Natal, e ele vai suprir completamente todas as minhas necessidades, né? Que eu preciso pra um computador, em relação aos meus estudos. Se vocês quiserem saber todas as especificações dele, eu vou deixar aqui no box de descrição, pra vocês verem tudo direitinho e ver se ele se adequa às suas necessidades. Mas ele se adequa muito à minha, que eu vou usar, basicamente, pra estudo, edição de pequenos vídeos, e também pra jogar jogos leves. Então, ele vai ser perfeito pra mim, perfeito pra meu estudante de medicina. E eu queria muito estar compartilhando isso com vocês. Então, lembrando, novamente, se vocês quiserem saber completamente as descrições dele, né? As especificações do notebook, eu vou deixar aqui no box de descrição, pra vocês poderem ver. Então, é isso. Vamos lá abrir essa caixa que acabou de chegar pra mim. Então, ai, gente, eu tô muito ansiosa, tô muito nervosa, porque... Hum, foi presente, surpresa. Eu não sabia, por isso eu não tô contando pra vocês todas as especificações agora, né? Logo de cara, né? Vai estar tudo na descrição pra vocês. Pra vocês saberem ser um notebook pra você, que vai suprir suas necessidades. Mas, com certeza, vai suprir as minhas. Então, vamos lá. Ui! Bem, acho que eu consegui abrir a caixa aqui. É isso. E, bem, tem outra caixa aqui dentro. Aqui vem esses papéis pra proteção, mas... Na verdade, eu acho que eles acabam não protegendo tanto por ser de papelão. Mas, como vem outra caixa, eu imagino que esteja bem protegido por dentro. Então, vamos tirar daqui. Ui! E essa é a caixa do notebook em si, né? Vamos lá. Aqui, eu vou ver se tem as especificações dele. É, não tem. Mas, lembrando, né? Eu vou deixar tudinho aqui na descrição. Essa é a caixa. Ela é bem simples. E, enfim. Vamos lá. Vamos abrir, que eu tô muito, muito ansiosa, cara. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá. Novamente, desculpa pela falta de centralização, tá? Sempre fico nervosa abrindo presente, gente. Não dá, não consigo, sério. Gente, olha ele aqui, cara. Ai, meu Deus. Vamos tirar. Ui! Primeiro tem esse papelão, que eu acho que era pra ter tirado ele junto com o notebook. Mas, beleza, tá valendo. E, enfim, ele é este daqui, galera. Ai, que lindo, sério. Ai, já tô nervosa. Sim, deixa eu afastar essa caixa. Ele veio, sim, bem protegido. Como eu disse, né? Tem essas coberturas aqui de isopor. Isopor bem maciozinho. Então, vamos tirar pra dar uma olhada nele. Ah, sim. Primeiro, vamos ver o que mais tem na caixa, né? Que eu acabei de ver que tem mais coisa. Bem, tem a fonte dele, claro. E creio que esses outros sejam os manuais de instrução. Mas vamos abrir pra dar uma olhada. Bem rapidinho. Garantia. É, realmente, como eu disse, o guide dele pra fazer o setup. Informações de garantia, de novo. E o guia de segurança e garantia. Então, vem esses três papéis aqui, que depois eu vou estar lendo tudinho bem direitinho pra não faltar nenhuma informação. Então, isso aqui, assim, ele é tipo uma chave, uma ferramenta em si, pra você fazer um upgrade de HD ou SSD nele, caso você queira. Então, creio que não vai ser necessário pra mim, porque esse notebook, ele atende todas as minhas necessidades. Mas, caso em algum momento, né, no futuro, eu queira fazer algum upgrade, ou você queira fazer um upgrade no seu notebook, você pode fazer com essa chavezinha aqui. É... E a fonte, né, dele, bem grandinha. Ops, por aqui. Tem a fonte com cabo. Isso aqui, bem simples. E, agora, vamos passar para o notebook em si, galera. Ele veio enrolado nesse plástico. E vamos dar uma olhada nele, né, fazer um review. Tchan, 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 tchan. Gente, ai, que lindo. Ele não é tão pesado, sabe? Ele é leve e bem fininho. Dá pra ver que ele é portátil. Enfim, aqui tem entrada de fone de ouvido. Se não me engano, essa é a entrada pro reset. E de memória, né. E, aqui do outro lado, tem as entradas dele. As entradas necessárias, né. Enfim. De bateria, inclusive. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nele, gente. Olha isso. Ele reflete bastante. Bem lindo. E aqui tem o símbolo da... Ai, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, enfim. Aqui tem o símbolo da Lenovo. Né, então... Bem discretinho. Então, vamos abrir pra dar uma olhada. Vem com esse papelzinho, na verdade. Ó, bem macio. Protegendo o teclado. E dicas pra ter alguns primeiros passos, né. No computador, quando for ligar. Enfim. Olha, gente, que lindo. O teclado dele. É bem parecido com a versão mais antiga. Muito bonitinho. Cinza, né. Ele tem toda essa mesma configuração, assim. Aqui tem o botão de ligar e desligar. E uma coisa que eu achei super legal nele, gente. Olha só. Ele tem um... Uma ferramenta que você pode abrir e fechar a câmera manualmente. Pra quem me conhece via meus estúdios vlogs, sabe que eu costumava colocar uma fita, né. Na frente da webcam e tudo mais. Mas agora, nessa versão desse computador, você pode fazer isso com a própria ferramenta que ele tem. Você fecha manualmente a câmera, a webcam. Então, pra garantir que ninguém está te vendo. Então, é isso. E eu tô aqui. Oi. Especificações dele. Eu vou deixar bem mais detalhado aqui no box de descrição, como eu já disse várias vezes. Mas, caso vocês queiram ver agora no vídeo, ó. Essas são algumas especificações. Vocês podem dar pausa pra dar uma olhadinha. E, no fim, vocês veem se esse computador se adequa a vocês. Mas, com certeza. Eu tenho certeza que ele vai se adequar, né. Aos meus estudos. Ao meu uso. Meu tempo de uso. Jogos. Enfim. É isso. É isso. Sabe. Eu espero muito que esse computador atenda todas as minhas necessidades. E, pelo que eu vi das configurações dele, ele atende, sim. E ele é super bonitinho, super portátil. Ele não é tão pesado. Eu, com certeza, vou estar levando ele pra faculdade. O teclado dele também não faz muito barulho. E é super macio. E eu vou estar comprando um mouse pra ele, né. O mais cedo possível. Inclusive, acho que eu vou comprar hoje mesmo o mouse. E vou estar mostrando pra vocês lá pelo meu Instagram. Porque, como vocês sabem, eu jogo alguns jogos leves. Tipo Minecraft. Low, que não é tão pesado. Stardew Valley, Undertale. Então, assim, vai ser importante eu ter um mouse pra jogar alguns jogos que eu gosto, né. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pesquisem um pouco sobre esse notebook. Vale a pena, né, você investir num computador como esse. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pesquisem um pouco sobre o notebook. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo. Tchau!